Meus amigos e minhas amigas, o unboxing de hoje aqui no Diário Planealta é surreal. Eu não estou acreditando que eu consegui colocar as minhas mãos nos três decks iniciais de Lorcana. Pra quem vem acompanhando o canal há mais tempo, há um tempinho, sabe que eu já fiz alguns vídeos de Lorcana. Inclusive tem vídeo ensinando como jogar. Se você quer saber como que se joga esse jogo, tem vídeo aqui no canal. Entre outros vídeos de análise, eu estava muito animado, estou muito hypado pelo jogo. Só que o jogo não tem previsão de sair do Brasil, tá? Antes que me perguntem, não tem previsão de sair do Brasil. Só você importando com amigos, com pessoas que moram lá fora. Até onde eu sei o jogo está disponível na América do Norte e na Europa, em alguns países da Europa. Por isso, eu já queria, desde o começo, agradecer o meu amigo Elba, que foi quem trouxe esses três decks dos Estados Unidos pra mim. Não foi fácil. Inclusive, quem está tentando comprar lá fora também não está conseguindo, né? Eu não sei se a Ravensburger, que é a empresa que está fazendo aqui esse jogo, se ela, sei lá, pensou que não ia fazer sucesso e aí fez pouco material. Mas é um material que está muito escasso no mundo todo, mesmo nos lugares onde ele é vendido oficialmente. Então, dito isso, galera, eu vou fazer três vídeos diferentes. Vou começar hoje pelo unboxing do Starter Decks da Moana com o Mickey, tá? Depois eu vou fazer o unboxing dos outros dois pra trazer pro canal. Eu vou começar com o da Moana e com o Mickey porque, dentre todos aqui, são os meus personagens favoritos, né? Se bem que o Aladdin também é um dos meus personagens favoritos da Disney. Eu acho que se fosse Aladdin e Moana, pra mim seria um casamento perfeito. Mas eu quero saber, vocês que estão assistindo, já deixem nos comentários qual dos outros dois decks vocês querem que eu poste primeiro. Eu não vou postar em sequência, eu vou deixar alguns dias pra depois postar os decks, tá? Então, qual o próximo vocês querem que eu poste? Da Cruella com Aladdin ou da Aurora com Rei Leão? Deixa nos comentários, beleza? Então, já vou tirar eles aqui, tá? Pra gente gravar no próximo vídeo. E já vou pedir pra você, encarecidamente, se você é fã de card game ou se você é fã da Disney, se você tá gostando desse conteúdo e quer que a gente traga mais conteúdo, gente, Lorcanna é um jogo que provavelmente vai demorar pra chegar no Brasil. Então, pra gente conseguir material, pra gente conseguir produzir conteúdo disso, vai ser um esforço muito grande. Inclusive, eu quero gravar um gameplay desses decks. Se você tiver afim de ver o gameplay, já deixa o like nesse vídeo e já manda nos comentários. Quero ver gameplay pra gente poder... Pra eu poder saber que vocês realmente estão animados, né? Olha, aqui na caixa não tem nada de especial. Eu vou começar abrindo aqui por cima mesmo, aqui se a gente tá escrito Single Player Starter Deck. Então, é um starter deck de um jogador só. Ele vem pronto pra jogar, incluindo duas foils, que provavelmente deve ser da Moana e do Mickey. E ela vem com as duas cores, né? Amber e Amethyst. Se eu não me engano, acho que ao todo são seis ou sete cores no jogo. Aqui vem a decklist, então a gente sabe todas as cartas que vêm dentro do deck, beleza? E dentro desse pacote, a gente também vai ter marcadores de dano, tá? Assim como um playmatch de papel, achei isso bem legal, um playmatch de papel. E um paper tracker token, vamos ver o que é isso. As regras do jogo, muito importante. E mais um booster com 12k. Isso é que eu tô muito animado, né? Vocês sabem que eu adoro abrir pacotinho. Então, um booster com 12k. E aqui tá vendo, todo o código aqui tá vendo. UK, CA, CE, enfim. Made in USA. É isso, gás. Isso aqui, jogo completamente vindo lá de fora, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui. É uma pena que o deck, a embalagem não seja uma embalagem. Eu vou tentar abrir com o mínimo de dano possível. Obviamente que isso aqui pra mim... Isso aqui pode ser uma raridade, tá? Eu honestamente, eu não sei o quanto que esse jogo vai durar. Não sei o quanto ele vai fazer sucesso. Eu só sei que ele já fez o sucesso estrondoso no seu lançamento. Ele foi lançado dia 1º de setembro, tá? Oficialmente, né? E ele já tá completamente esgotado, ó. Não ficou sobrando lá dentro. Então a gente tem uma deck box... Quer dizer, tem uma caixinha que de repente a gente pode colar depois e guardar. Uma caixinha, inclusive, que partes dela brilham, né? Então eu vou deixar aqui no canto. E aí a gente vem com esse nicho aqui, esse ninho aqui dentro. Aqui com o deck, deck selado, deck lacrado. Vamos dar uma olhadinha. Aqui com o... Olha, um booster desse lá fora tá acho que uns 40 dólares, algo assim. Não, eu acho que tá menos. Talvez eu esteja exagerando. Mas é um booster que lá fora tá bem caro. A gente fez umas contas aqui no Brasil pras lojas importarem, né? Por conta própria, sem a facilidade, sem a ajuda da Ravensburger. Elas teriam que cobrar pelo menos aí uns cento e pouquinhos reais por booster. Então assim, pô, cento e poucos reais por um booster. Não tem, né? Não tem como o jogo se desenvolver aqui no Brasil por enquanto. Olha. Olha que bacana. Isso aqui, então, é o tracker de papel. Ah, ele vem destacável. Então o próprio nicho aqui, ó. Ó, vou destacar aqui pra vocês, hein? O próprio nicho aqui. Ele já vem uns papelõezinhos destacáveis. E é aqui pra marcar o dano, né? O dano nas criaturas, pra você que já joga Magic, Pokémon... Pô, mas aí também, né? Ravensburger. Aí também podia ter feito um negocinho, né? Um pouquinho melhor, né? Vamos ver se sou... É, beleza. Tá ok. O dano, ele fica marcado nas criaturas. Então quando uma criatura luta com a outra, né? É... O dano fica marcado. Então isso aqui você usa esses tokens, esses marcadoreszinhos, pra dizer... Ah, a criatura tá com menos um, menos dois, menos três de resistência. Aqui temos o Quick Starter Rules. Se eu não me engano, foi nesse mesmo documento aqui, nesse mesmo papel aqui, que eu baseei o meu vídeo pra fazer o vídeo de regras de Lorcana, tá, pessoal? Então, se eu não me engano, foi esse mesmo papel. Eu não vou abordar sobre regras hoje. Hoje é só um vídeo realmente de unboxing, pra ver o produto. E se vocês quiserem ver aí o... Se vocês quiserem ver a jogabilidade, a gameplay, é... Duas coisas, né? Sugiro que deem uma olhadinha aí no meu vídeo sobre as regras, sobre como jogar Lorcana. E deixem nos comentários, eu quero ver jogo. Porque assim eu vou saber que eu posso, que eu devo fazer aí pra vocês uma gameplay. Gameplay é sempre difícil. Gente... Ué, é isso mesmo? Nossa... Eu achei que fosse um papelzinho. Se vocês já viram aqui o meu unboxing, né? É... De One Piece. Inclusive, One Piece é outro card game que eu tô trazendo conteúdo aqui no canal constantemente também. Então, se vocês curtem card game, gostam de One Piece, se inscrevam aí pra não perder. É... O playmatch, né? O papelzinho do One Piece, ele é um playmatch grande. Ele mostra tudo, né? O próprio playmatch, inclusive... O playmatch, entre aspas, né? O papel de tabuleiro. Nas costas vem as regras. E em cima vem todas as cartas. Aqui, honestamente, eu achei um pouquinho feio, assim, de ser só isso. Beleza, você vai botar seu deck aqui. Vai botar sua pilha de descarte aqui. Vai ter aqui seu contador de lore. Isso é bacaninho, ó. O trackzinho de contador de lore. Aí você vai ter aqui o Wink Well, que não tem. E o cards in play, né? Ok. Não sei se eu gostei muito não, tá? Achei... Achei econômico demais. Mas... Achei muito econômico. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Achei que tivesse mais, né? Mas, enfim... Achei um pouquinho econômico. Podia ser um pouquinho melhor. Vamos ao deck. Meu Deus, ó. Já posso ver a Ariel. Inclusive, vi o filme da Ariel Live Action recentemente. Eu nunca fui muito fã da Ariel, não. Pra ser muito sincero, tá? A Ariel não é... Eu achei que tivesse algum tipo de puxador. Mas não tem. Então tem que ser na... Na força de vontade. Mas é um papel, então... Uma seda, né? Um papel mais... Mais fino. Então... Rasga fácil. Abre fácil. E olha aqui, ó. Olha as costas do jogo. Bem bonito, né? Bem bonitas essas costas do jogo. E aqui a gente vai passar, obviamente, carta a carta, né? Temos Ariel on Human Legs. Então, Ariel versão humana. Três de poder. Quatro de resistência. E ela tem a habilidade de voiceless. This character can't tap to sing songs. Ela não pode virar para cantar músicas. Tadinha. Ah, coitada. E ela pode virar inky. Pra você que já viu lá o nosso vídeo de... Né? De... De... Regra sabe do que eu tô falando. Temos a Moana of Motunui. É isso. 1 barra 6. We can fix it. Whenever this character... Toda vez que esse personagem sai numa quest, você pode... Colocar Red, né? Pronto. Suas outras personagens princesas. Aqui, ó. Aqui no meio a gente vê. Ela é uma Storyborn, uma Hero e uma Princess. E eles não podem ir em quest esse turno. Lembrando que ir numa quest é virar a personagem. E aí ela vai numa quest e você ganha a quantidade de lore counters que ela tem. Então a gente ganha três lore counters. Mas a partir do momento que ela está virada, o seu oponente pode atacá-la. E agora que eu percebi que essa carta, ela é a Foil. Mas olha, vou ser muito honesto com vocês, hein? Qualidade dessa Foil do Starter Kit é muito baixa. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas quase não parece que isso aqui é Foil. Olha, o Foil é aqui atrás só. E mesmo assim, gente, olha... Um Foil muito simples, muito feio. Até no Magic a gente tem um Foil parecido que é o Foil Etched, né? Que eles chamam. Eu, particularmente, não gosto muito. Queria que fosse uma coisa mais brilhante, mais chamativa. E eu gosto de cartas brilhantes e chamativas. Fiquei triste, tá? Essa é a carta Foil desse deck. E aí vem uma dela. Me parece ser uma carta muito forte. E aí temos o Mickey. Ó, o Mickey parece que o Foil dele já é um pouquinho melhor pelos detalhes, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer o máximo aqui pra luz bater de várias formas diferentes. Ó, tá vendo, ó? Ó. Mas mesmo assim, olha... Mesmo com muita luz em cima, ele não tem aquele reflexo incrível. Então, assim, honestamente, um Foilzinho bem... 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 Bem michuruca. Mickey Mouse. O Wayward Sorcerer. Ele é um Dreamborn e um Sorcerer. Ele é um 3-4. Que ele tem... Você pode pagar um, né? Uma mana, uma ink. A menos para jogar personagens de broom, né? Broom. Ele, no caso, não é um broom, mas deve ter outros aqui. E toda vez que uma das suas brooms for banido num duelo, né? Que a gente não fala matar, porque é da Disney. Quando um personagem destrói o outro em combate, ataca o outro e mata, entendeu? Ele é banido num duelo. É isso. Você pode devolver essa carta para a sua mão. You may return that... Ah, não. Você pode devolver aquela carta. Ah, toda vez que uma broom sua for banida, for derrotada num duelo, você pode devolver para a sua mão. Forte também, hein, cara? Deve ser por isso que só vem um de cada. São duas cartas que me parecem ser muito fortes. Temos aí a Cinderella. Story Born Hero Princess, né? Gentle and Kind, 2 barra 5. Singer 5. Essa personagem conta com custo 5 para cantar songs, para cantar músicas. E virar ela, remove até 3 de dano da princesa escolhida alvo. Nossa, ela remove 3 de dano. Lembra que tem um marcadorzinho de dano? Vamos supor que a Moana, 1 barra 6 lá, foi atacada pelo Mickey. Então, o Mickey deu 3 de dano nela, tá com menos 3. E aí, a Cinderella vira e remove até 3 marcadores dano. Nossa, fortíssima. Fortíssima. Gostei da Cinderella, hein? Oh my God, that's Cinderella. Oh, duas também. Temos aí, Hats, Lord of the Underworld, Story Born, Villain e Date. Date, que você tá cansado, jovem. 3, 2. Quando você jogar esse personagem, devolve um personagem do seu descarte para a sua mão. Do seu descarte para a sua mão. Parece bom, mas não vira tinta, só vem um. Olha o Rei Rei, gente. Olha essa galinha maluca. Custo 1, 1, 2. Toda vez que esse personagem vai para uma quest, você pode adicionar a quantidade de tinta, né? Caraca, mas isso aqui ficou meio... Isso aqui ficou meio... Acho que não é tinta, não. Acho que aqui é poder. You may add there... É ao ataque, na verdade, é ao ataque, não é tinta. To chosen characters. É isso. Eu acho que quando ele vai numa quest, ele vai dar um de poder a mais para um outro personagem, né? Beleza, temos duas galinhas também. Duas galinhas. Bem consistente, né? Até agora, se eu não me engano, você pode ter até quatro cópias de uma mesma carta. E aqui a gente só tem duas de cada. Achei meio inconsistente. Em decks pré-montados, por exemplo, de Magic e de One Piece, que são dois card games que eu jogo. Os decks pré-montados, as cartas normais, não muito overpower, elas vêm quatro cópias. Maximus! 3-3, quando você joga esse personagem, o personagem-alvo ganha menos dois de poder nesse turno. Forte. Tô gostando desse deck, hein? Esse deck parece ser bem... Oh, Mickey Mouse! True Friend! Storyborn! E Hero! É um flavorzão, né? Custa 3-3-3 e ganha duas lot counters. Então é bem, bem, bem flavorzão. Ah, foi só porque eu falei, né, Disney? Foi... Ah, pô, achei que ia vir quatro. Agora eu fiquei na dúvida. Será que valem três ou quatro cartas? Agora eu fiquei na dúvida. Vou dar uma olhada ali no... Nas regras depois. Mini Mouse! Beleza! É a mesma coisa, custa um a menos, ganha uma lore counter a menos e tem um de poder a menos. Será que ela vem três também? É, vem três também. Bem, bem, gente, bem... Oh, meu Deus! Eu amo, eu amo. Ai, cara. Ai, eu amo tanto. Eu ia fazer o unboxing com a minha camisa do Stitch, mas tá muito calor e a minha camisa do Stitch, ela é um pouquinho grossa e tá muito calor. E aí eu preferi não ficar suando igual um porco ao fazer esse unboxing. Mas, cara, é isso. Custa um 2-2 e ganha um lore counter. E ele pode servir de tinta também, né? Lilo. David, eu tenho um novo cachorro. Oh, é claro que é um cachorro? Uh, uh. Ele usou ele para ser um colírio antes de se derrubar. Caraca, é muito bom. Eu amo, cara. Eu amo o Stitch. De verdade, assim. Putz. É um dos meus desenhos favoritos da Disney. Um dos meus personagens, assim... Caraca, favoritos, assim, de todos, assim, saca? É muito lindo ele, mano. Temos três do Lilo também. Aí a gente vai ter aqui a primeira canção, né? É uma ação. Be Our Guest aqui, né? A música da Bela e a Fera, né? Ali os objetos da Bela e a Fera. Um personagem com custo 2 ou mais pode virar para cantar essa música de graça. Então, a gente sabe aqui que a Ariel, por exemplo, como ela não tem voz, ela não pode, né? Cantar canções. Mas, em compensação, a gente tinha uma outra aqui, que era a Cinderella. É. Que ela é Singer 5, né? Pô, essa aqui é The Voice Brasil, né? The Voice USA. Sei lá que The Voice é essa, Cinderella. Ó, olha quatro cartas do topo do seu deck. Você pode revelar um personagem e colocar na sua mão. E o resto no fundo do seu Grimora em qualquer ordem. Bom, né? Para buscar bicho, para buscar personagem. Tem duas. Aí a gente vai ter um Control Your Temper. A Fera aí, né? Uma ação de custo 1. O personagem alvo ganha menos 2 de ataque esse turno. Temos duas também, será? Né? Temos duas. Hakuna mata! Achei que essa daqui viria no deck do Rei Leão. Eu, olha só, vou ser muito sincero com vocês, tá? Vou ser muito sincero com vocês. Eu tô achando um pouco inconsistente a temática. Poxa, o Mickey e a Moana. E até agora veio uma Moana, mas nada do... Deve ter mais coisa aqui do filme da Moana. Mas, gente, muita farofa. Bela e a Fera, Cinderela, Ariel, Lilo Street, gente, Rei Leão. Sendo que você tem o deck do Rei Leão, que a gente vai fazer um unboxing em breve. Então, achei isso aqui um pouquinho desnecessário, mano. Tipo, podia ser mais temático, sabe? Obviamente que não precisa ser só coisas da Moana e do filme... Só coisas do filme Moana e coisas do Mickey. Não, podia ter outras coisas, mas, né? Enfim, se você concorda comigo, deixa nos comentários aqui. Esse aqui, ele remove 3 de dano de um dos seus personagens. Maneiro, maneiro. Também é uma música. Hakuna Matata! Aí vemos... Agora sim, ó. Ariel... Quer dizer, agora sim, né? Mais uma Ariel aqui, né? Só que é o... Part of your world, né? Devolve um personagem do seu descarte para a sua mão. Interessante. Recursão. Só vem uma. Aí nós temos o Dinglehopper. Vira e remove... Isso aqui é um item, tá? Então, isso aqui fica em jogo. Essas todas as ações, você faz no momento. Acabou, ela vai para o seu descarte. Essa aqui, não. Essa aqui fica em jogo. Remove até um de dano do personagem escolhido. Não parece ser uma carta muito forte, não, tá? Olha, vem 3. Vou ser muito honesto com vocês. Eita, que esse aqui é esquisito, hein? Diferentão esse aqui, hein? Diferentaço. É o Dr. Facilier. É o agente provocativo. Floodborne, vilão e sorcerer. 4, 5. Shift, 5. Você pode pagar 5 para jogar... É... On top... Tá, para jogar em cima de um dos seus personagens chamado Dr. Facilier. E aí, toda vez que um dos seus outros personagens é banido num duelo, você pode devolver aquela carta para a sua mão. Caraca, parece forte. 7, manas, né? Aí nós temos outro Dr. Facilier, né? Ah, entendi. Se tiver um Dr. Facilier na mesa, um 5, você pode pagar um 0,4, por exemplo. Você pode pagar 5 ao invés de pagar 7, né? Então, ele entra dois turnos antes, né? Você fez esse cara antes, esse cara entrou também mais cedo. Legal, gostei. Interessante essa dinâmica. É... Flotsam. Ursula's Spy. 3, 4. Cara, esse deck tá muito mais deck de Ariel do que de Moana. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim... Rush. Ele pode fazer challenge no turno que ele foi jogado. E seus personagens chamados Jetsan ganham Rush. Beleza. Aí nós vamos ter o Jafar. Mais um vilão, né? Agora do Aladdin. 2, 5. Outro personagem que podia vir no deck do Aladdin, mas enfim. A não ser que... Ah, não. Beleza. Não. Ele vai jogar em outros decks porque ele vai contra o Aladdin. Talvez faça sentido. Challenge é mais 3. Enquanto estiver desafiando, ele ganha mais 3 de ataque. Caraca, forte. 2, 5. Que fica um 5, 5 desafiando. Jetsan. Ursula's Spy. 3, 3. Evasivo. Só personagens com evasivo podem desafiar esse cara. E o personagem chamado Flotsam ganha o evasivo. O Flotsam, que é o outro, dá rush pra esse e esse dá evasivo pro outro. Legal, legal. Gostei. É a duplinha ali, né? Dos lagartos elétricos ali da Ursula. Magic Broom. É um Dreamborn Broom. 2, 2. Né? Quando se joga esse personagem, você pode embaralhar uma carta da sua pilha de descarte. Né? De qualquer descarte de volta no deck do jogador. Caraca do dono, né? Maneiro. Interessante, né? É o famoso Grave Hate. Pra quem manja aí de Magic. Maléficent. Malévola. Custo 2... Não. Custo 3, 2, 2. Quando se joga esse personagem, você pode comprar uma carta. Legal. Gostei. Tem quantas? Duas? Ou será que tem três? Podia vir três, hein? Olaf. Do nada. Do nada. Custo 1, 3. Conta história. Literalmente, né? Olá. Eu sou o Olaf. Eu gosto de abraços quentinhos. Temos o Pascal. 1, barra 1. Camouflage. Enquanto você tiver outro personagem no jogo, esse personagem ganha evasivo. Legal. Ok. Ok. Enquanto tiver outro jogo, ganha evasivo. Temos o Rafi, que custa 3, 3, 3. Ele tem rush. Ou seja, pode desafiar no turno que ele for jogado. Legal. Rafi. Off the man. Pô, esse Rafi aqui podia ser melhor, hein? Esse macaco é brabo. Sven. 5, 7. Custo 6. E conta história, né? E um Sven. The wardrobe. Né? Wardrobe é tipo... Amário? Tipo isso, né? Enfim. Gaveta... Esqueci o nome. Enfim. Vocês vão saber e vão botar nos comentários. Custo 3, 3, 4. E também conta muita história. Nós vamos ter uma, duas, três wardrobe. Nós vamos ter o Isma. Isma, 2, 2. You're excused. Toda vez que esse personagem vai numa quest, você olha a carta do topo do seu deck. Você coloca ela no topo ou no fundo. Isso é legal. Manipulação de Grimório é bem legal em card game. Bem legal. Vem em quantos? Três, será? Será? Não, dois só. E aí a gente vai ter Friends on the Other Side. É uma ação canção. Custo 3. E ela vai fazer a gente comprar duas cartas. Friends on the Other Side. Caraca, deixa eu ver uma coisa aqui. Porque agora que eu reparei que aqui embaixo, tá vendo? Tem o Disney Lorcanan. Disney. Friends on the Other Side. Newman, 2009. Será que é o dono dos direitos autorais da música? Ó, três. Três Friends on the Other Side. Deixa eu ver se eu pego aqui a outra canção que passou. Nossa, fiz uma bagunça. Um stintzinho, cara. Um stintzinho lindo, moleque. Ah, cadê a outra canção? Let it go, my friend. Aqui, ó. Para. Ó, aqui, ó. As canções, elas vêm, ó. Aqui com os créditos. Maneiríssimo, ó lá. Disney Lorcanan, tal. Power of your world. Man can ask, man. 1988. Cara, lindo isso, né? Lindo, lindo. Pô, maneiríssimo, maneiríssimo. Agora vem a melhor parte, né, cara? Agora vamos abrir esse boosterzinho. Nossa, preciso... Calma, Thiago. Pega com calma. Olha, vamos lá. Vou dar minha nota geral pro deck, tá? Eu não consigo analisar o poder, o power level, o quão forte é o deck, né? Porque eu preciso jogar ainda e é um jogo que eu nunca joguei. É... Eu vou dizer minha análise pelas cartas. Olha, me parecem ser cartas fortes, essas duas, que são as cartas principais do deck. Eu não gostei do deck ser muito farofa. Lembrando que o deck tem que obedecer as cores, né? Então é um Amber e Ametista. Então todas as cartas aqui são cartas Amber e Ametista, né? Elas vêm aqui no cantinho aqui, ó. Todas essas aqui são Amber, todas essas aqui são Ametista, tá vendo? Vêm aqui no cantinho, ó. As cores, ó, 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 ó. Aqui, ó, tá vendo? Então elas têm que obedecer essas cores. Agora, é... Por mais que tenham que obedecer cores, eu acho que a temática, por ser um deck pré-montado, fica muito quebrada, né? Fica muito assim, puxa, é um... É... Cadê os personagens de Moana? Pô, até vieram. Vieram os Mickeys, vieram Minis. Podia ter vindo Pato Donald, Pluto, essas coisas, sabe? E da Moana a mesma coisa, podia ter vindo coisas mais. Não que não pudesse ter vindo coisas de outros filmes, mas caraca, Hakuna Matada tinha que vir no Rei Leão, né? Enfim, achei esquisito. Queria que vocês me dissessem o que vocês acharam também, ó. Adventure awaits! With the cards in this booster pack, you expand your collection and add more power to your Disney Lorcanum. Vamos ver então se a gente consegue abrir. Ai, cara, que emoção. Alguma cartinha ametista ou amber pra poder melhorar a nossa... Eu tô tentando abrir estragando o mínimo possível booster, obviamente, pra deixar de recordação. Eu não sei se eu vou conseguir botar as mãos em mais material e mais produto de Disney Lorcanum. Eu espero que sim. Gostaria muito de fazer um unboxing de uma caixa de boosters, por exemplo. Mas eu não sei, né? Vamos lá, olha. Começando com o Pongo. Que coisa linda. O Pongo evasivo, né? Só criaturas com evasivo podem atacar. Ele não é... Ele é esmeralda, talvez? Não sei. Ele é esse aqui. Então não pode ir nesse deck. Rei Rei, mais uma. Já tem uma aqui, né? Então ele poderia ir em nosso deck, mas eu não acho lá essas coisas. Freeze ametista. Exert chosen opposing character. Ela vira o personagem do outro lado. Então é bom, porque pode virar e você pode matar. Pode atacar, no caso. Não é matar, não. Vou tentar controlar a linguagem. Freeze, muito bom, muito bom. Vira, gosta. Pode ir no nosso deck. Esse aqui também não pode ir. Stolen scimitar é um item, né? Vira o personagem alvo, ganha mais um de poder. Se o nome for Aladdin, ganha mais dois. Então, ó, talvez vá no nosso deck do Aladdin. Talvez. Deve vir lá, né? Aí a gente vai ter develop your brain. Se eu não me engano, acho que esse é do Espada Era Lei, não é? O filme. Olha o topo ou o Rei Arthur, não sei. Mas, enfim. Eu acho que era Espada Era Lei que era o filme do Rei Arthur, não era? Olha, duas cartas do topo do seu deck. Coloca uma na sua mão e outra no fundo do seu deck. Olha esse Hércules! Que lindo! Custo 3, 3, 3. Bodyguard. Esse personagem pode... May enter, play, exert. Pode entrar virado. E aí, um personagem oposto, né? Do seu oponente que desafiar... Um de seus personagens deve desafiar um bodyguard. Entendi. Ele entra basicamente pra proteger os seus outros personagens, né? Agora, um bodyguard 3, 3 é ruim, né? Eu preferia um 2, 4. Um poder maior, né? Uma resistência maior pra poder conseguir apanhar mais. Mas é bom que protege. De repente, outras cartas têm um poder bom que você precisa virar pra fazer habilidade ou pra pegar a Lory Counters, né? Legal. Olha, o Tritão! Custo 7,59. Conta história. Rapaz. Rapaz. Grande, hein? O Rei do Mar. Nós vamos ter agora... Aqui já começou as caixinhas comuns. Eu ainda não sei... Cara, esses símbolos aqui embaixo, pra mim, eu achei bem... Bem nada a ver, assim, tipo... Difícil de ler, né? O que que é rara, o que que é comum, o que que é mítica, blá, blá, blá. Mas eu acho que aqui é incomum. You have forgotten me. Cada oponente escolhe e descarta duas cartas. Caraca, maldade isso aqui. Descartar carta é maldade. Aí a gente vai ter a Lilo! Cara, que coisa linda, velho! A Lilo, velho! Lilo Galactic Hero 4 barra 2. Boa, blá, blá... Não posso botar ela nesse deck aqui com o Stitch, né? Infelizmente. E aí a gente vai ter, olha... Ursula's Shell Necklace. Que rouba a voz da Ariel, né? Whenever you play a song, you may pay uma tinta para comprar uma carta. Caraca, você é forte! Isso me parece ser muito forte. Muito forte. Tem mais... Tem mais quantas aqui? Tem mais três cartas. Eu acho que mais três cartas e um papelzinho aqui de qualquer coisa. Um token. Sabe que isso aqui é colecionável? Não sei. Vamos ver. A gente abre outras partes. Ó, vamos lá. Temos aí também... Steal from the Rich. Roubados ricos. É uma ação. Custa 5 toda vez que um dos seus personagens for em quest nesse turno. Cada oponente perde uma lore. Mano, isso é muito forte. Caraca, isso é muito forte. Se o pai tiver para ganhar, você joga isso aqui, vira vários personagens e aí tira várias lores do teu... Nossa. Caraca. E por último... Foio. Ah, por último uma cartinha foio. Mas eu acho que é uma carta incomum essa. E cara, que foio feio esse, hein? Alô, Ravensburg! Vamos melhorar isso aí, hein, Ravensburg. Tá muito ruim esse foio, hein? Tá muito ruim. É... Be Our Guest. Custo 2. O personagem com custo 2 ou menos... Ah... 2 ou mais pode cantar essa música de graça. Olha 4 cartas do topo do seu grimório. Coloca uma... Ah, essa aqui veio no deck, né? Essa vem no deck. Agora que eu me lembrei. Coloca uma na sua mão e o resto no fundo, em qualquer ordem. É isso. Vem no deck, então, ó. Dá pra substituir já do deck por essa daqui que brilha, né? Olha, é... Eu não sei. Eu achei essas duas cartas bem fortes. É um item e uma ação. E as outras eu achei... É... Mais ou menos. Mais ou menos. Ah, não. Freeze também achei legal. Acho que pode entrar no nosso deck. Freeze achei legal. Das outras teria que ver, porque acho que não caberia no nosso deck. Essa aqui caberia no nosso deck também. É Ametista, né? Então, essas duas aqui, ó. Freeze e... You have forgotten me. São duas que poderiam entrar no deck. Esse daqui já tem no deck, né? E esse aqui é o Pongo. Não pode entrar no deck. É isso. Essa aqui poderia entrar. Da Ursula. Acho que vale a pena. Ver depois se tem alguma coisa pra botar no lugar dela. E esse aqui não poderia entrar. Mas são duas cartas que são, acho que, raras. E... Inclusive, deixa eu ver aqui no guia se ele fala sobre a raridade. Eu lembro que do documento que eu vi... Vinha... Ah, não. Ah, fala aqui, ó. Ó, que legal, ó. É... Comum. Incomum. Rara. Super rara. E lendária. Será que a gente consegue abrir uma lendária nos próximos... Nos próximos... Nos próximos... Boosters aí. Nos próximos kits. Eu acho que não. Com a sorte que eu tenho, acho difícil, né? Então é isso. Abrimos duas raras. Nenhuma super lendária. E... Nenhuma super rara. Nenhuma lendária. É isso, rapaziada. É isso. Bem... Gente, espero que vocês tenham curtido. Espero muito que vocês tenham curtido esse unboxing, tá? Unboxing de Disney Lorcana. O Trading Card Game. É... Se a querida câmera quiser... Boa. Trading Card Game. Esse primeiro deck aí, pré-montado. Starter deck, né? Da Moana com o Mickey. Honestamente, não acho que... Dá pra falar que é um deck de Moana e Mickey. Acho que é mais um deck pré-montado de Amber e Amethyst. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse unboxing. E deixa, cara... Deixa muito aí. Muita mensagem nos comentários. Quero ver gameplay. Quero ver gameplay. Ou então... Qual o próximo deck que vocês querem que eu faça unboxing? Quero ver unboxing do Rei Leão. Quero ver do Aladdin. Quero ver da Cruella. Quero ver da Aurora. Deixa nos comentários. Deixa o like pra esse vídeo poder aparecer pra mais pessoas que... Também querem conhecer mais o mundo de Lorcana. Ou descobrir pela primeira vez o mundo de Lorcana. E não se esqueça aí também de se inscrever no nosso canal. Se você quer ver mais vídeos. Seja de Lorcana. Seja de outros card games. Tamo aqui pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.